Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Silva e está começando mais um vídeo no canal. Bom gente, no vídeo de hoje é um sábado comigo, mas antes de começar esse vídeo não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no meu canal caso vocês ainda não forem inscritos e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais que são Instagram e TikTok, estou aqui e o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso gente, hoje eu vou estar fazendo um sábado comigo, vou estar indo para o centro gravando tudinho para vocês, então fique com o vídeo aí. E gente, vou estar tomando meu banho agora, porque ainda estou de pijama, então vou estar tomando meu banho para lavar meu cabelo que está super oleoso. E é isso aí, agora vou estar escolhendo a minha roupa primeiro, para eu estar indo, tá? É isso. Gente, agora vocês estão fazendo minha maquiagem. Já acabei de tomar banho, já pentei o cabelo, vou deixar ele molhado assim mesmo, secar naturalmente, ó, as pontas já estão quase secas, ó. Está quase secando essa ponta aqui, mas é isso aí, eu vou ir com ele molhado mesmo. Vou estar fazendo a minha maquiagem agora, vou estar puxando aqui, é que está puxando, né? E vou estar fazendo a maquiagem agorinha. Primeiro, o Serum, que é esse daqui. Você já deve ter visto em algum dos vídeos meus, que é essa daqui da Mary Kay, Timmy Ways. Não é essa mãe que vai não, gente. Ela é exatamente da minha cor, sei. Tchau. 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 E, gente, já estou pronta. Ficou sim. Agora a gente vai estar indo lá e vou estar gravando tudinho pra vocês. Gente, agora a gente já chamou o Uber Estamos esperando ele pra poder sair E ir lá pro centro Gente, agora a gente tá na primeira loja Fazendo algumas coisas Minha mãe tá ordenando ali as coisas dela A gente já pegou algumas porlinhas de bolo Não, de ovo de páscoa Que vai ter vídeo aqui no canal como no ano passado Eu fazendo ovo de páscoa Ó, já tá aqui, ó Porlinhas E é isso aí Depois nós vamos entrar numa próxima loja E gente, cheguei na próxima loja Comprei algumas coisinhas Quando chegar em casa eu mostro pra vocês E eu aproveitei que nessa mesma loja Gente, tem um espaço Onde que tem café Que você pode pedir café, cappuccino Ou mesmo bolo, salgado, açaí Tem várias coisas, gente Então eu fiz o meu pedido E aproveitei pra comer, né Quando chegar eu mostro pra vocês E gente Nosso pedido chegou E eu pedi coxinha e refrigerante Minha mãe pediu café e torta Pessoal, depois do lanche A gente pediu esse açaí aqui De sobremesa E eu peguei só uma tigela mesmo E dividi com a minha mãe Olha mãe, essas calças De todas as cores Pessoal, hora de ir embora Já fiz tudo o que eu precisava fazer Aqui no centro E quando chegar em casa Eu mostro tudo o que eu comprei E aí E aí Peguei, gente E gente Acabei de chegar Como vocês viram aí E comprei algumas coisinhas Que eu vou mostrar pra vocês Agora Bom, para mim Eu comprei esse corretivo aqui Que estava faltando O meu estava acabando Vou pegar o meu Esse daqui era o meu E como vocês estão vendo Não tá quase nada mais Tava até raspando Então eu comprei esse daqui Gente Que é da Ruby Rose Essa marca é muito boa Então eu comprei esse daqui Coisas de Páscoa Sim, gente A gente já aproveitou E comprou Vai demorar um pouquinho ainda Não em tanto, gente O dia tá passando tão rápido Mas tipo A Páscoa já vai ser em abril Falta um mês e pouco Mas nós já comprou Gente Essa caixinha aqui Que põe os ovos de Páscoa De colher Nós comprou Esse daqui verde Essa rosa E essa rosa Porque vai ser Duas meninas E um menino Continuando Nós comprou Essas duas caixinhas Menorzinha Que ela é de 50 gramas Para bebê Aí nós comprou Essa daqui de menino E essa daqui de menina E também Compramos Essa forma aqui De ovo Que vai ser esse ovo aqui Que a gente vai fazer de coração A gente não comprou De menino Por conta que a gente já tem Que vai ser um ovo liso Normal E pras meninas A gente comprou Esse daqui Que vem modelo de coração Gente Vocês vão entender melhor Quando a gente vai fazer No ovo Que eu vou gravar Para vocês lá Em abril Que vai ser a Páscoa Também compramos Essas papéis Que embrulham o ovo Que a gente não vai fazer Todos os ovos de colher Alguns a gente vai fazer Normal Então a gente comprou Esse daqui E esses daqui Igual gente Comprou dois Porque muita gente Então precisa de dois E também compramos Essas fitas aqui Que dá para fazer laço A gente comprou Desse daqui Menorzinho Que é para essas caixinhas Menor Aqui E esse daqui Maior O vídeo de ovo de Páscoa Não vai ser agora Vai ser só em abril No mês da Páscoa Mas a gente comprou Porque já tinha chegado As coisas lá na loja Então a gente pensou Que vou aproveitar Para comprar Porque se comprar Muito perto da Páscoa Vai acabar acabando tudo Então é isso Bom gente Foi esse o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Então é isso Tudo que eu fiz hoje Passei a maioria da tarde Lá no centro Então espero muito Que vocês tenham gostado Não se esquece De deixar o like Se inscrever aqui Embaixo do meu canal Caso você ainda não for inscrito E ativar o sininho Das notificações Para não perder Nenhum vídeo Aqui do canal E não se esquece De me seguir Nas minhas redes sociais Que são Instagram e TikTok Estou aqui E o link está Na descrição do vídeo Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau